Quem diria que a gente ia chegar na reta final de temporada com tantos jogadores jogando mal, né? Porque, de certa forma, a realidade é essa. De certa forma, a realidade é que hoje você olha pro time do Atlético e você vê mais jogadores jogando mal do que jogadores jogando bem. Sabe? Você vê jogadores ali que o investimento foi alto e você não imaginava uma queda tão grande. Você vê jogadores ali que eram jogadores de confiança e não imaginava que a queda ia ser tão grande. Mas isso a gente tá falando de nomes que, assim, são jovens. Eu acho que o contraponto antes desse vídeo é muito importante pra contextualizar. O Atlético optou fazer um grupo jovem. O Atlético optou fazer um grupo que a gente olha e a gente entende que momentos de oscilação fazem parte. Ainda mais um grupo que pouca gente fez pré-temporada. Ainda mais um grupo que pouca gente, assim, teve, sei lá, 15 sessões de treinamento juntos. Óbvio, alguns estão deixando a desejar demais. Alguns ali já estão beirando os 50 jogos e ainda não tem uma assistência. Sabe? Jogadores que são valorizados por marcar demais, mas demoram 50 minutos pra recuperar uma bola, pra ter uma ação defensiva certa. Então, enxergando o cenário do Atlético, acho que esse vídeo é importante pra gente entender o problema e como se pode melhorar, tá ligado? Entender o problema e como as coisas podem voltar a estar num caminho minimamente competitivo. Porque vários dos jogadores que a gente vai citar nesse top 5 são jogadores importantes, são jogadores que, assim, a gente deveria contar com eles. O Atlético não tem também um elenco do nível do Flamengo que 10, 5 estão mal e tá tudo bem. A gente precisa contar com todo mundo, ainda mais nesse momento de retomada. Porque eu não acho que o momento do Atlético seja um momento de queda. É um momento de retomada. Porque se a gente considerar um momento de queda, a gente vai continuar caindo. Um momento de retomada... Porra, velho. Acho que a gente pode visualizar mais em frente uma melhora. Eu vou mandar um salve pra Evolução Piso e United Gym em Cateó, que são nossas marcas parceiras. Mandar um abraço pro meu querido Arno Bach. E eu vou começar esse top 5 de jogadores que estão numa fase complicada. E o número 5, eu vou falar do Romulo. O Romulo talvez seja uma das gratas surpresas da temporada do Atlético. Falar de um jogador que saiu do Sub-20 e fez um bom campeonato estadual e foi importante da maneira que ele foi ao longo da temporada. Eu já acho que a temporada do Romulo é uma temporada bem sucedida. Sabe? Fez gol de classificação em Libertadores, bicho. Se o Romulo não tivesse feito aquele gol contra o Libertar, a gente poderia não estar disputando a final contra o Flamengo. O Romulo fez grandes jogos, como o Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, eu sinto que o Romulo é um homem que naturalmente oscilaria. Como o Christian, que acho que é o último grande jogador que subiu da nossa base e oscilou. E como é natural um jovem oscilar. Mas sinto o Romulo com dificuldade. Rômulo que naturalmente se encaixaria no modelo de jogo do Filipão de muitas bolas pra frente. Disputar com a zaga adversária. Ele entra, parece que numa rotatividade sempre menor, sabe? Entra numa rotatividade sempre menor. Então, assim, sinto que o Romulo ele é uma peça interessante. Sinto que o Romulo ele é uma peça importante. Não vou fazer pouco caso do Romulo. Mas dentro dessa primeira temporada e dentro dessa oscilação natural. Voltar a ter o Romulo de segundo atacante ali. Como ele entrou bem contra o Fortaleza. Um jogador que preenche área. Um jogador que cobre bem espaço. É bom na recomposição. Tem números parecidos ao do Canóbio. Que é um jogador que é muito valorizado por isso. Sinto que o Romulo ali, ele ainda vai nos entregar bastante no passar dos anos. Mas esse momento, assim, é difícil você visualizar o lado direito do ataque do Atlético. Porque nenhum reserva, nenhum titular vem entregando, sabe? Aí vamos pro número 4. Que é também um jovem. Que também a gente tem que entender. Tem nem, sei lá, 22 anos. Jogador que chegou na temporada passada. E de certa forma foi colocado numa posição de fogueira. Mas o nível que ele vem entregando é muito baixo. E a gente sentiu muita falta. Porque o titular da posição ficou fora por um bom tempo, né? Tô falando do Pedrinho. O Pedrinho, que pra muitos já foi um jogador que deveria ser titular. Caiu bastante de rendimento. Sinto que o Pedrinho, ele tem que se preocupar menos em dribles acrobáticos. Sinto que o Pedrinho tem que se preocupar menos em situações de dar um chapéu ou dar uma caneta. E ser um jogador mais estável. Ser um jogador que acerta mais passe. Ser um jogador que desarma melhor. Porque eu acho que o Pedrinho, ele... Quando a gente precisa realmente dele. Ele não consegue entregar, por exemplo, o que... Sei lá, 50% do que o Abner entrega, sabe? 50% do que o Abner entrega. Então vejo uma diferença muito grande entre titular e reserva. O jogador que na marcação também costuma dar alguns moles. Mas principalmente na construção. Ver o Pedrinho construindo alguma coisa. Mesmo sendo na ultrapassagem. Mesmo chegando no fundo. É muito raro. E o lateral, levando em consideração que o Atlético constrói muito pelos lados. Ele tem uma posição diferente. O lateral tem uma posição que merece ser valorizada. Podemos dizer assim. Então, Pedrinho entrar nessa lista é com uma certa dor no coração, tá? Não queria estar falando desses jogadores, não. Mas, assim, acho que a gente precisa ser justo. Acho que a gente precisa ser justo. Número 3. Esse aí já ouviu muita crítica minha, tá? Esse número 3 já ouviu muita crítica minha. Porque é um jogador que eu tenho alguns pontos contra. Senhor Hugo Moura. Um jogador que muita gente já considerou xodó. Muita gente que já considerou como titular absoluto. Mas o Senhor Hugo Moura é um nome que... Que vem me incomodando bastante. Como um jogador que, cara... Assim, tem erros inexplicáveis. Pênalti cometido contra o Corinthians. A falta cometida contra o Palmeiras. Que acabou resultando na expulsão dele ali. Hoje eu não vejo o lado bom do Hugo Moura ser titular. Hoje eu confesso que eu não consigo enxergar o lado bom do Hugo Moura ser titular. O Eric desarma mais. O Eric ganha mais duelos. O Hugo, ele tá ali num momento bem ruim. Bem ruim. Infelizmente coincidiu com o fato dele ter sido comprado em definitivo pelo clube. Aí parece que o jogador acomoda. E querido ou não, seria um jogador importante pra uma reta final de Libertadores. Pra fazer uma marcação individual. Já teve confrontos bons contra a Veiga. Já teve confrontos bons contra a Rascaeta. Mas sinto que o Hugo tá numa fase bem complicadinha. Número 2. Matthews Phillips. Matthews Phillips. Eu fiz até uma brincadeira com o Furlan. Ele levou pra ir pro Twitter. E agora um monte de gente tá chamando o Matthews Phillips de parar raio. Porque assim, velho. É um jogador que veio de Série B. É um jogador que tá tendo sua primeira temporada num nível de competitividade maior. É um jogador que já teve bons momentos também. Mas, cara, é impressionante. A lentidão. É impressionante a lentidão pra reagir. É impressionante a lentidão pra tomar algumas decisões ali. Sabe? Parece que o Matthews Phillips, ele tá sempre num contexto de tá prestes a falhar. E os piores momentos do Atlético na temporada foram com o Matthews Phillips. Foi o Matthews Phillips que não fez a cobertura direita ali do Rodinei no gol do Pedro na eliminação na Copa do Brasil. Matthews Phillips envolvido nos 2-5 a 0. Então, assim, o zagueiro que parecia ser muito firme, ele despencou na temporada. Hoje, pra mim, é um perigo ter o Matthews Phillips titular. É um garoto do bem. É um garoto que eu tenho certeza que vai evoluir. Tem uma história de vida foda. Mas hoje eu sinto como um perigo do Matthews ser titular. E pra terminar o número 1, que também é um moleque do bem. Um jogador de seleção. Mas a gente precisa falar de custo-benefício. 14 milhões. 15 milhões. Pra 3 participações em gol em quase 50 jogos. 14 milhões. Pra uma ação defensiva a cada 50 minutos. Em qualquer lugar do mundo o Canobio estaria sendo criticado ao extremo. Ah, mas teve o lance tal, teve o lance tal. Cara, o Canobio... A primeira temporada do Canobio é uma decepção, pô. A primeira temporada do Canobio é uma temporada triste. Uma temporada complicada. Não produz nada. Assim, não é nem exagero da minha parte. O Canobio não produz nada. Não é um jogador que usa profundidade. Não é um jogador com boa capacidade de diálogo. A gente comemora quando o Canobio dá dois passes certos. A gente comemora quando o Canobio dá dois passes certos. Ah, Thiago, o Canobio pode evoluir? Lógico que pode evoluir. Qualquer jogador pode evoluir. Acho que com uma pré-temporada ele vai jogar melhor. Acho que, assim... Obviamente não descartaria nenhum nome dessa lista. Mas falar em decepção é falar em Agostinho Canobio. Jogador que vinha no momento de protagonismo. Jogador que vinha no momento de... De... Porra... Alto nível no Penarol. Não consegue se manter minimamente capaz de... Ser um ponta que cria alguma coisa. O Canobio não deu uma assistência na temporada, gente. Então, assim... Esses cinco jogadores, eu acho que eles vêm sendo... Carinhas na má fase que o Atlético vive. Que é uma má fase individual, mas também é uma má fase coletiva. A gente precisa deixar isso claro. Valeu? Tamo junto. É nóis, rapaziada.